Muito bem, vamos dar sequência então aqui ao TVC Agora e já vamos direto para a Câmara Municipal onde está a Ana Cristina Santos, trazendo o que está sendo pautado, discutido. Bom dia! Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora, pois é, hoje mais uma sessão ordinária. Hoje a sessão foi rápida, começou um pouco tumultuada, mas até por conta desse tumulto logo foi concluída, logo foi encerrada. Durante a sessão de hoje, várias pessoas compareceram aqui na Câmara, inclusive pessoas ligadas ao candidato, a prefeito de um determinado partido. Eles vieram acompanhar aí a sessão de hoje por conta dessa situação, plenário lotado, houve um certo tumulto no início, mas depois foi regularizada e a sessão logo acabou. Mas a gente destaca aqui um projeto que foi aprovado na sessão de hoje, é que prevê o subsídio financeiro, ou seja, um repasse a mais que a Prefeitura está fazendo para a empresa de transporte público aqui em Três Lagoas, a empresa responsável pelo serviço de transporte público, porque a Prefeitura abriu uma licitação para a contratação de uma empresa que vai ficar responsável pelo serviço, mas enquanto essa licitação não é concluída, houve a necessidade da Prefeitura repassar um aporte financeiro, um subsídio para que a empresa atual, a Rabona, possa dar continuidade ao serviço de transporte público aqui na cidade. E durante a sessão, alguns vereadores aproveitaram para pedir melhorias no serviço de transporte público. De acordo com os parlamentares, não é de hoje que os passageiros têm reclamado desse serviço aqui em Três Lagoas, então eles estão repassando esse auxílio financeiro, mas em contrapartida estão solicitando uma melhoria no serviço de transporte público. Inclusive, nesta semana, nós exibimos aqui uma reportagem mostrando justamente isso. alguns índices que Três Lagoas apresentaram uma queda, que precisam ser melhorados, como a questão da mobilidade urbana, especialmente a questão do transporte público. É um dos itens que precisam ser melhorados aqui em Três Lagoas. Então, a sessão depois foi encerrada, após a aprovação dos projetos, alguns vereadores usaram a tribuna e logo foi concluída. Hoje tivemos também aqui a presença de algumas pessoas ligadas aos autistas aqui de Três Lagoas, falando da importância de ajudar os autistas, não só os autistas, mas também os alunos da PAE aqui da cidade, inclusive, para a conclusão das obras da sede da PAE, melhorar esse atendimento aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com você. Obrigado.